É, na verdade, realmente foi um amargidom atípico, né? O que tu acha disso? Bom, a gente foi pra lá, todo mundo imaginando que os 4x4 iam dominar. Até mesmo porque a pista era zero, realmente era uma pista crua. O clima começou na sexta-feira chovendo até 9 horas da noite. A pista amanheceu úmida. Por mais que eles secaram, por mais que eles meteram lá, a gente chama de dragão, né? Ainda vertia umidade. A pista foi melhorar o grip, depois no final dos treinos e bem pouca coisa ainda, tá? Porque já nas primeiras puxadas ainda sim estava despregando. Carros com muita potência, os traseira principalmente sofreram bastante. E aí, quando a gente vê o Mário perder pro Pateca, já foi uma surpresa ali. Como é que foi a tua reação nessa hora? Ah, eu estava lá, eu estava no alinhamento entre a, digamos assim, entre o Camarote e a arquibancada. Eu só conseguia ver o Pinheirinho, né? E quando eu vi acendendo e não lembro se foi você quem estava narrando agora, não lembro quem estava narrando. Eu não lembro se foi eu, Reginho, também. Ah, eu subi na mureta lá e vibrei, né? Não tinha como não vibrar. Primeiro porque é natural do ser humano, Davi contra Golias. A gente sempre vai torcer pro mais fraco. É natural do ser humano, né? E quando tu vê Davi vencer Golias, não tem como não vibrar, ainda mais que é da minha equipe. Ele só girou três pedrinhas, né? Não tinha arma, não tinha nada, né? Eu lá atrás estava que nem um retardado, berrando, gritando, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas era o meu companheiro de equipe que estava lá, nos representando, né? E fez bonito, tá? E por mais que, na entrevista passada, já trazendo aí, fazendo esses reviews, né? Quando o Fábio sentadinho nessa cadeira, ele disse assim, é ali em balneário, dois tentaram me judiar, né? Eu fui um deles. Porque o Fábio me tirou aqui em balneário. E todo mundo que me conhece sabe que eu apavoro nos burnout. Eu já tenho um carro lento. A tendência é eu naturalmente perder. O meu showzinho eu vou dar. Chevetteiro é uma raça desgraçada, né? O meu showzinho eu vou dar. Eu dei um burnout de 30, 40 metros e voltei. Por que eu faço isso? Porque eu quero desconcentrar o meu adversário. A única chance que eu tenho de ganhar dele, no motor a chance é muito pequena, né? Então a minha chance é de desconcertar ele. E isso aconteceu, eu acredito, com o Mário também. E não é só por causa do Pateca. Não foi só o Pateca. Eu acredito que deve ser uma responsabilidade, um peso muito grande nas costas do campeão do Armageddon. Então acho que é... Tudo isso influencia. Eu acho que influencia. Eu acho que você estaria como campeão do último. Vem com um carro melhor do que o que ele tinha. Vendo isso... Essa galera toda. De pé. 30 mil pessoas te olhando. Isso aqui, aqui em balneário não teve ainda, porque estava ainda voltando, pandemia, estava quase finalizando. Olha isso. Mas olha a galera. E aí ele chega como campeão. Aí está o menino aqui, o Pateca com o vó, vou dar ali para morrer. É natural a gente ficar nervoso. E chegam com um carro com um upgrade gigantesco, Mário. Eu acho que é aí que ele errou, tá? Não sei. Não sei. Eu acho que foi aí que ele errou. Não sei por quê. Tu acha que ele não devia ter posto o Blower? Fez muitas mudanças. Não ter posto o Blower. Mas eu acho que muitas mudanças... Eu estou passando por isso agora. Cadu fez isso também. Eu falei com o Cadu. Cadu é meu amigo. Meu amigo, modo Z, né? Conhecido, vamos dizer assim, né? Falei para ele que era loucura o que ele estava fazendo no carro dele. Um carro já acertado, pronto para andar. Então faça a mudança depois, Armagedon. Desenvolve antes. O Dema também sofreu com isso. Mudança. Mário sofreu com isso. Porque são muitas mudanças. Tu precisa... O carro precisa... O preparador, o carro, o piloto, Precisa de tempo para desenvolver também. E tem o lance da gente chegar lá E chega lá com os 4x4 favoritos. Eu estou com tração traseira. A pista não é legal para mim. Eu estou com um adversário aqui Que não tem como eu perder. Dá aquela... E aí acabou acontecendo o que aconteceu ali. Mas calma do Parateca. Também não sei se foi falha mecânica, talvez. Porque o carro dele meio que apagou. Deu uma morgada na saída depois. Pode ser, pode ser. Mas quando veio já era tarde. O Parateca estava longe. Cara, mas assim... Porque Fusca larga, né? Fusca larga. Fusca larga. Só que assim, o que eu acho? Era o favorito. Eu acho que o peso, a responsabilidade nas costas dele estava muito grande mesmo. E o Parateca entrou na mente deles, né? Porque eu estava lá atrás. Eu vi que ele desligou. Vamos repetir aqui. Ele desligou o carro. Nenhum campeão do Armagedon voltou a ser campeão do Armagedon no seguinte, tu diz, né? Só o Demo. E a gente tem que pensar... E muitos dos últimos três caíram na primeira fase. Desde o Cadu aqui, ó. Sim, sim, sim. E a gente tem que pensar o seguinte, o menino não eliminou só o Mário. Não. Pô, então, quer dizer, o carro dele estava andando bem, cara. É. O carro dele estava andando bem. Entendinho, né? Entendeu? Então, essa história do montado, pra mim, cara... É o peso. É, a gente fala. Eu acho que não... É um conjunto, cara. É um conjunto. O campeão do Armagedon agora ganhou pelo conjunto. Fábio. Treino, conjunto, a máquina perfeita, o piloto concentrado, muito bem treinado. Ele sabia que ele ia ser campeão. Eu sei que é um cara... Pô, ele... Todo mundo ficou louco por ele, porque é um cara humilde, um cara legal. Mas ele sabia, cara, que só podia dar errado se ele errasse. Porque o carro estava na mão. O carro estava na mão dele. Então, ele chegou. Ele chegou onde ele queria ir. Cara, mas essa hora aí, quando largou... Não, loucura. O burnout dele foi de 100 metros, né? Aí é que eu digo. Ele começou a entrar na mente aqui, já. Tu acha que isso deixou o Mário nervoso? Não digo nervoso, porque o Mário também já é escolado. Só que o que acontece? Se tu reparar, ele desligou o carro dele. Mário? Pode puxar no vídeo. Ele desligou, ou mandaram desligar o carro dele. Ele impede o tempo. Os três minutos, né? Então, tudo isso... E outra coisa. O Patek é piloto de helicóptero. Certo? Eu vou... É natural dele. Ele tem na mente dele e ele não erra. Procedimento. Ele cumpre todos os procedimentos. Quando tu se desconcentra por algum motivo, em algum lugar, tu vai errar no teu procedimento. Eu já errei pra fazer burnout simplesmente porque o cabelo esqueceu de um comando. Isso desconcentra o piloto. Mais pra frente, a gente vai discutir umas outras puxadas e eu vou te mostrar. Eu até vi num vídeo que eu não lembro do youtuber ali. Dá pra ver certinho que nós, da 47, isso é uma coisa que eu quero discutir com o Rainer depois, nós perdemos por uma questão de procedimento e não ter o regulamento na palma da mão. Não lembrar do regulamento. Então, quando tu vai alinhar, concentração máxima. Eu acredito que se não foi falha mecânica do Mário, foi alguma falha de procedimento e porque ele permitiu o adversário entrar na mente dele. Coisa que o Fábio não permite. Porque já é do estado natural do Fábio ser tranquilo. Eu fiz com isso aqui em Balneário com ele. Eu dei um burnout de 40 metros e voltei, mas olha, só na pontinha do acelerador. Porque a única maneira que eu tinha que fazer era desconcentrar ele. E assim, a gente está descobrindo uma técnica da 47 agora, que é desconcentrar o cara. É isso aí. Então agora... Isso é no prep. Bom, pessoal, aí está aí, ao vivo. Não caia nessa história da 47 de lá, da burnout de 300 metros e voltar de ré e ter que esperar. Não, mas para dar burnout de 100 metros que nem eu dou, tem que ter motor. Já começa por aí, né? Tem que ter motor. Isso que tu não tem. Ele não tem. Sim, por isso que eu estou te falando. O HC da NASA lá é um burnout de 100 metros.